Você de larica deve comer parede, né? Deve comer... Você raspa... Porra, irmão. Se a gente já faz... Eu não sou muito da larica, né? Cara, eu experimentei umas duas vezes que eu... Ele de larica, não pode ver ninguém para cá. Tipo o Chaves quando vê o seu barriga e vê que é um sanduíche de presunto. Cara, eu passo muito mal. E como foi a experiência? Então, a primeira, irmão, foi muito louca. Foi com um amigo meu. Não posso nem falar comigo. Pode sim. É o Maracujá. Ele falou pra mim ali fora. Maracujá, queremos você aqui, Maracujá. É, cara. Então, foi isso. Então, assim, ele... Pô, mano, experimenta aqui. Foi antes da pandemia. Aí, Diguidinho, vamos experimentar isso aqui, pô. É, ele fala com os... Aquela boquinha. De lado, né? De lado, é verdade. Primeiramente, Diguidinho. É. Ele, não, vamos, vamos, sei lá, tal. Ele chegou e experimentou essa porra, irmão. Porque, assim, eu sou da cerveja, né? Eu sou do álcool. Na verdade, da cerveja. É uma onda que você fica... Porra, caralho, tal. Você fica mais animado. Isso. Porra, a Maracujá fez assim. Você dá uma relaxada. Irmão, ao comecei a lembrar da infância. Eu olhei umas árvores na frente da casa dele, assim. Eu vi uma tartaruga gigante brigando com um coelho. Caralho. Eu vi a imagem, irmão. Isso não é maconha, não. Isso aí? Será que não? Não. Você inalou? Não. Moleque, aí... Você teve que deixar essa maconha debaixo da língua? Até dissolver? Aí, explica. Não, não, não. Fumei mesmo. Irmão, aí eu cheguei assim, mané. Caralho, quando eu fumei, eu senti que eu tava magro, mané. Eu me senti leve. Não era maconha, não. Não era mesmo. Sério mesmo. Fiquei com uma fome do caralho. Aí eu peguei um chocolatinho bem vagabundo que ele me deu, botei na boca... Era a melhor coisa que eu tinha comido na minha vida. Caralho. É porque fica... Aquele sabor. Os sentidos ficam mais... Fica aguçado, né? Mas eu fiquei muito estranho, cara. Por exemplo, eu... 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 Eu comento um crimezinho, assim, que às vezes eu... Às vezes, tá? Eu bebo e dirijo. Nesse dia, eu não fiquei com segurança de dirigir. Porque você acha que você ficou mais... Porra, cara. Eu tava perdendo o controle. Eu tava... Eu fui comer um salgado na Dona Marli. Aliás, beijando a Dona Marli. É boa você estar deixando, cara. Ele bebe e dirige, gente. Mas ele não pega a Dutra, não. Ele não pega... Não, não, não. Ele pega de casa. Então é cinco minutos. Um Brasil, às vezes, também. Eu vou pra Minas Gerais. É, tá. Cara, mas sério. Eu não me senti seguro mesmo. Eu comia um salgado. Eu via a... O fundo da... Da... Da mulher lá dentro da casa dela. Com os caras falando. Falei, irmão. Parei. Não... Não gostei. Falei, cara. Ficou meio... Falei, cara. Falei, cara. Falei, cara. Falei, cara. Falei, cara. Às 13h? Só pra... Mas a cerveja não larga de jeito nenhum. Não tenho...